Bom Giorno a tutti. Pessoal, no vídeo de hoje nós estamos diretamente de Pisa, Itália, né Dani? Toscana, mostrando esse sol maravilhoso, sob o sol de Toscana e vem com a gente. Pra quem ainda não é inscrito no nosso canal, vem aqui se inscrever, deixa seu comentário, o que você acha da Toscana, tem vontade de conhecer, vem falar com a gente. Pessoal, super importante você se inscrever no nosso canal, né? Se inscreve, compartilha e dá um like, rapaziada. Beijo. Beijo, um bacio. Um bacio. Bom Giorno Doniella, como está? Tudo bem, né? Por favor, anda. Andando. Aqui, esse aqui é o nosso hotelzinho aqui no centro de Pisa, rapaziada. Eu recomendo isso aqui, boa localização. Topíssimo. Bem próximo da torre. Se é verão, gente, tem ar-condicionado, funciona super bem. E se é inverno, também tem calefação, tá? Calefação. Isso é importante. Está do lado da estação central. Essa cama aqui. Aí, rapaziada. A Pisa. Pessoal, a gente está gravando esse conteúdo do hotel. Por quê? Porque no YouTube, quando eu fui procurar, eu não encontrei nada de hospedagem em Pisa. Então, é importante esse nosso vídeo aqui, rapaziada. Aí, o armário. Cofre, gente. Cofre, cobertores, travesseiros extras também. A cama. Copiseira. Vamos dormir uma noite, que a gente está indo para outro local depois. Olha o banheiro, rapaziada. O banheiro, ó. Secador. Olha esse banheiro, rapaziada. Olha esse banheiro. Copiseira, ó. Ó. Meu, custo-benefício muito bom. Vamos centro. E esse aqui é o Robição. Vocês conhecem o Robição? Robição é isso aí, ó. Ó. Então, rapaziada. Aproveitando o vídeo. É super importante vocês se inscreverem no canal, rapaziada. Meu, se inscreve. Cute, compartilha. Né? Estou levando a esses momentos de vida, de viagem. Né? De uma forma de recordação para mim. E também, a tema de informações para vocês. Né? Eu sei que sempre é válido alguma coisa que eu posto aqui para vocês, rapaziada. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Bora com a gente. Fui. Tchau a todos, Dani. Tchau. Grazie. Buongiorno, pessoal. Saímos do hotel agora. Estão indo a pé para a torre. E essa aqui é um pouco da vista para vocês aqui, ó. De Pisa. Né, rapaziada? Essas primeiras impressões aqui. Como eu conheço a Itália muito bem. Eu adoro esse país. Me sinto em casa, rapaziada. Lindo. E aí, Dani? O que você está achando? Essas primeiras impressões? Ai, maravilhosa, né? Como é bom estar aqui, gente. Como é bom poder estar na Itália. Me sinto muito bem. O dia de hoje está lindo. Hoje o dia está perfeito, rapaziada. Então eu vou mostrar um pouquinho de Pisa para vocês aí. Olha os cafezinhos aí, rapaziada, ó. Está vendo? Isso aqui é Itália. Com o sol e as terracinhas. Pessoal, estamos caminhando agora do hotel para a torre. Antes de prosseguir, rapaziada, esse tour por Pisa. Lembrando que é super importante você se inscrever no nosso canal, curtir, comentar. Rapaziada, isso aí fortalece a gente para o YouTube, né? Distribuir nossos vídeos para outros amantes de viagem. Ok? Então, a primeira dica de hoje. Chegamos no aeroporto de Pisa. Recorremos o metrô que deixa na estação central de Pisa. E aí você... A gente já se hospedou no nosso hotel. Localização ótima. Não é? E agora vamos desfrutar Pisa. Aí, rapaziada, ó. Itália, um pouquinho. Aqui é super prático. Super prático. Recomendo. Ficar hospedado no centro. Depois dá para você até recorrer o ônibus para ir para Firenze. Vale a pena você conhecer lá também. Então, fica essa dica aí, rapaziada. Um beijo. Fica com um pouco da Itália aí. Estamos atravessando agora a ponte aqui do Rio para ir para a Torre de Pisa. Olha a arquitetura, que coisa linda. A Itália é super mágica, né? Muito lindo, gente. Poxa, meu. A gente que mora na Inglaterra e a gente vê um clima desse aqui, meu. Para mim, o sol é vida. Itália. Pessoal, agora chegamos na Torre Pisa. A famosa Torre Pisa, rapaziada. Olha que coisa linda. Mais um cartão postal conhecido. Que lugar lindo. Gente, olha que coisa linda. É incrível, né? O dia hoje está lindo, lindo. A Toscana, belíssima. e a gente daqui a pouco vai já para Cinque Terre, a famosa Riviera Italiana. e aí, pessoal, seja bem-vindo a Pisa. Nós estamos agora aqui, ó, na Torre, conhecida como Campanari, rapaziada. E a opção hoje está em Pisa, né? Estamos do lado, diretamente da Torre aqui, Torre de Pisa. Pisa. e ali é a Catedral de Pisa, está tudo concentrado e ali o Batistero, né? Então, você vindo para cá, você consegue visitar todos esses, essas maravilhas aqui, né? E vale lembrar que você pagando o ticket da Torre, você também pode estar visitando esses dois locais. Rapaziada, a sensação de estar aqui é muito interessante, meu. hoje o sol está maravilhoso, vou tentar subir na Torre, vamos ver como está a fira, para mostrar para vocês lá, não garanto, tá? Então, seja bem-vindo a essa maravilha. Ah, e uma curiosidade, rapaziada, fiz uma colinha aqui, ó, você sabia que a Torre, sabia que a Torre, pessoal, ela tem 58 metros de altura e 4 graus de inclinação, opção é informação. Fica com essa imagem aí. Bom dia, Itália, Toscana, Pisa, gente, olha que incrível, que cartão postal, mais incrível, que é a Torre de Pisa. São 56 metros de altura de pura inclinação, ela tem um ângulo de 4 graus de inclinação e a medida, desde 1372, que ela começou a ser construída, ela já foi caracterizando essa inclinação. Eles nunca desistiram da obra de finalizar e, à medida, eles foram criando métricos de segurança por conta da instabilidade do solo. E assim, ela se manteve por todos esses mil e mil anos. a Torre de Pisa, ela está localizada diretamente na Piazza de Miracoli. Então, dentro dessa piazza, a gente tem esse conglomerado de todas essas obras de pura arte da época romana, todas em mármore. Essa é a catedral. E essa é a catedral. E ali na frente a gente vai ao monasteiro. A gente vai para lá agora, gente, mostrar. Lembrando que bem no topo da torre a gente tem as campanas do sino, tá? É o camponato, mais conhecido como torre do camponato. Andiamo tutti! Pessoal, saindo lá da Torre de Pisa, caminhando aqui dentro da própria Piazza de Miracoli, a gente chega na catedral de Pisa, a catedral do Omo, do Omo de Pisa. Gente, essa igreja, ela é dedicada à Virgem Maria e é a sede da Arquidiocese de Pisa. Tá bem? E ela faz parte do patrimônio da humanidade, da humanidade. A gente foi fazer a verificação dos ingressos para fazer a visita. Para visitar somente a Torre de Pisa custa 20 euros e se você quiser colocar dentro da sua visita a torre com a catedral e o batistério que são os três pontos aqui, fica 27 euros e tem horário, gente. O próximo horário da visita é a uma hora da tarde e a gente não vai conseguir fazer a visita porque a gente está seguindo já para o nosso próximo destino e é isso. Vamos apreciar aqui as belezas do entorno dessa cidade maravilhosa. E a catedral também é todo em estilo romano. Tá bem? Estamos aqui na frente do batistério que é concentrado na mesma plaça onde você encontra a catedral e a torre. Vale lembrar se você comprar um ticket dá para você visitar tudo isso. Eu recomendo. Eu não vou visitar porque eu estou sem tempo porque eu estou indo para outro destino. Então, rapaziada, olha para isso aqui. Ou seja, eu indico aqui ficar em Pisa um dia ou dois dias que também dá para você aproveitar e também para Florença. que está cerca de uma ou duas horas daqui de trem. Uma hora, rapaziada. Então, é isso aí. Não se esquece de se inscrever no canal, rapaziada. É muito importante. Ok? Clica aqui. É isso aí. E aí, pessoal, aqui também está vendo tem um mapinha aqui que está a torre. Aqui a catedral do Batistério. Está vendo? Ou seja, tudo... E o Campo Santo. Tudo concentrado na Piazza del Duomo. Então, não tem erro. Você consegue visitar tudo no mesmo local. Agora vamos conhecer um pouquinho mais de Pisa. Aí, o rapaz vendendo água aí. Esse é empreendedor. Olha. Aqui a gente está vendo que é uma feirinha, né? que é interessante. Poxa, a Itália, meu. Eu sou apaixonado pela Itália. É um país que eu ainda acredito que vou morar. e aí, ó, as torres. Então, pessoal, depois que você visitar aqui, ó, está vendo? A torre, a Batistéria, a catedral, dá para você comprar as lembrancinhas aqui, ó. Está vendo? Na feira. Tem um bar ali tomar um cafezinho, ou seja, tem outros lugares também, né? Para aproveitar. Então, vamos nessa, rapaziada. Pessoal, eu estou adorando conhecer Pisa, né? E o dia está agradável hoje, olha, rapaziada. Muito turista. E o que é interessante aqui, que eu percebi, né? Que em alguns lugares turísticos, você vê muito pessoal vendendo algo, sabe? E aqui, não. É super tranquilo, não tem ninguém te abordando, sabe? Poxa, achei super interessante isso. As pessoas andam com tranquilidade. Olha. Recomendo acordar cedo para visitar esses pontos turísticos, porque está mais vazio. Isso aí, rapaziada. Olha que lindo. Um pouquinho aí para vocês aí. Pessoal, olha a inclinação da torre, que interessante, ó. Quando você pega uma distância mais longe, Está vendo? Muito interessante, né? Eu recomendo, se você tiver tempo, você visitar. Imagina a visão lá de cima. Muito interessante. Ou seja, entra, compra o stick-tú online, pessoal. Vale a pena conhecer. Queria ter muito conhecido, mas, infelizmente, não vai dar. Olha que lindo, inclinação. Pessoal, interessante aqui com o pessoal, meu, todo mundo fica fazendo aquela pose, né? para segurar a ponte para ela não cair. Olha. Aí, ó. Está vendo? Muito turista. Essa é, rapaziada. Robição aqui, mostrando de uma forma simples, sem aquele profissionalismo de guia turístico. Eu não sou guia turístico, rapaziada. Só estou mostrando meu vlog, ok? Então, da minha forma simples e objetiva. Isso aí, rapaziada. Vem com o Robição. E aí, pessoal? E a Dani está bebendo uma água aqui direto da fonte em Torre de Pisa. E aí, Dani? Está tomando água direto da Torre de Pisa. Traz a sua garrafinha, gente, vazia. É isso aí, rapaziada. Aqui os restaurantes de fora. Olha os menus aí, rapaziada. Está vendo? Aparentemente, não é caro, não. Em euro. Aí, pessoal, o prato do dia hoje, 15 euros, 18 euros. Ou tem um aperitivo também, se você quiser só tomar um vinho, uma cerveja, uma bruschetta. Esse é o ideal. Acho que a gente vai partir para isso, porque eu não estou com fome ainda. Então, pessoal, paramos agora para comer o aperitivo. Como funciona o aperitivo aqui? Você pede uma bebida e uma bruschetta, né? E a Daniela pediu. O que você pediu, Dani? O Spritz de lei, né, gente? E uma bruschetta, claro. Esse sol aqui de Toscana. Ou seja, tudo isso por 6,50, rapaziada. Dá uma pausinha antes de continuar o nosso blog. Nosso blog. Dá uma pausinha antes de continuar o nosso blog, rapaziada. Saúde, Dani. Saúde. Viva. E aí, ó. Isso aqui é Itália, caralho. É joia. Isso aqui é Itália, caralho. Pessoal, estou curtindo demais a vibe aqui, meu. Pizza. Meu, o negócio é dar um rolê aleatório, meu. Sentar, tomar uma cervejinha, comer. Entendeu? já visitei o que tinha que visitar e agora desfrutar. Porque a melhor coisa da vida é comer, beber e dormir. E outras coisas mais. rapaziada. Olha aí, meu. Pizza pra vocês aí, ó. Estão sendo baratos os menus aqui. É, lógico, a barata é comparada porque a gente mora no Rio Unido, né? Então, lá é mais caro pra você comer fora, né? Então, quando a gente vem pra cá, no meu verão, eu sempre venho, procuro vir pra Itália, Espanha, Portugal. Porque eu tenho um poder maior de compra, né? E comida cinco estranhas. E comida cinco estranhas, né, rapaziada? Aí, ó. E os limoncello. e os limoncello, rapaziada. Olha aí, a vaga. Aqui, você não vê as pessoas tristes, né, não? Tá vendo, rapaziada? Olá. Para o almoço? Olá. 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 Isso aí. Pessoal, e agora a gente está a caminho já da estação central aqui de Pisa pra seguir pro nosso destino, nosso próximo destino. E a gente vai apreciando essas ruas. Sim, não necessitam coisas. Essas construções, né, gente? Que só a Itália tem. eu sou apaixonada pela Itália. Tem que vir aqui e cada cantinho. O melhor verão que você já passou na sua vida foi na Itália ou Espanha, Dani? A Itália. Diferente, né? A Itália aí pela descendência da família, né? Porque a gente tem a nacionalidade. O sangue conta, né? E o sangue conta nessa hora, né, gente? Pra quem aí foi neto e bisneto de italianos, é um amor grande a gente estar por aqui. Ou seja, Dani, eu percebi que às vezes as pessoas acham que o português é mais próximo da cultura brasileira. E eu sempre digo que a cultura italiana é muito mais próxima do brasileiro, não é, Dani? Eu também acho. Eu, gente, eu particularmente gosto muito dos italianos, assim, eles são muito receptivos. Eles sempre estão dispostos a ajudar e eu gosto de tentar sempre falar um pouco das parolas, né? Algumas coisinhas que a gente sabe em italiano, eles ficam extremamente felizes com isso e eu sinto eles mais abertos. Eu me identifico mais com os italianos do que com os portugueses. Acho que tem realmente mais a ver com a nossa cultura aí, já que o Brasil foi colonizado também pelos italianos, né? Enfim, e a gente vai ficando com esse céu lindão aqui, ó. Que lindo, gente! Bora lá, bora lá! Então, pessoal, chegamos aqui, ó, na Estazione Pisa Centrale. Tá vendo como que aqui é seguro, ó? Aqui tem até exército, aqui você anda de boa. Então, se hospedou em Pisa, então você vê nessa estação aqui, depois que você conhecer o centro turístico, aqui da estação você consegue ir para Firenze, para a cidade de Luca e para La Espésia, para onde nós vamos, rapaziada. É isso aí. Aqui tem um, é, trem uma e uma hora para Firenze e para La Espésia. Vem com a gente. Coloca a tarjeta aqui. Isso aí, aqui é vida real, rapaziada. Ah, eu tenho que introduzir. Essas coisas eu sinto falta da... o porte paga aqui, rapaziada, ó, tem dois bilhetes a retirar. O tirão e pressão de bilhete. Estão esperando, vamos ver. Aqui, ó. agora, 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 a gente vai ver o binário. O binário é o quê? É a, é a plataforma. Então, a gente vai para lá, rapaziada. Então, super simples. Né? Estou, meu atalho, estou muito clarinho. Nós vamos para La Espésia, rapaziada. Pronto. Pronto. Qual o binário La Espésia? Binário, La Espésia. gente, vocês veem como é acessível, como é fácil viajar, né, aqui pela Europa. Isso é muito legal, gente. É tudo tão fácil e tão acessível. Né? Então, a gente se acostuma com essa praticidade de se locomover de uma cidade para outra, de uma província para outra. Porque tudo é muito prático. A vida... E aí, rapaziada, chegando o nosso trem aí para La Espésia. Aí, ó. La Espésia. Olha os trenzão daqui, é muito louco, né, mano? Porque a Europa adora andar de trem, mano. Trem para mim, eu prefiro de trem do que de avião. isso aí, ó. Então, agora começa a nossa saga para La Espésia, rapaziada. A Riviera Italiana. Poucas pessoas conhecem esse destino. E através do Robson, vocês vão conhecer. Quando você vier para Pisa, meu, não visite a sua torre, não, aproveita. Bora. É nóis. Estamos despedindo de Pisa agora, né, e indo para o nosso próximo destino que é a La Espésia, a Riviera Italiana, rapaziada, né, Dani? Cinco I.K.R. Gente, vocês já conhecem? São cinco ilhas, uma mais linda que a outra. E a gente vai desbravar cada uma delas. Rapaziada, não se esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, rapaziada, dá uma força aí. E é o seguinte, até o próximo vídeo. Beijo. Então, pessoal, olha aqui, aqui, ó, o pessoal vem tomar um banho, olha que lindo. Isso porque essa aqui, rapaziada, é a primeira. Olha aí, tá vendo? É mais tranquila. Eu acho que é não, tranquila não, é só que é mais difícil. É a fita. É a fita. É a fita. A CIDADE NO BRASIL